Você tem muito fã, Martina? Tenho, isso é muito legal. Conta aí a sua relação com os fãs. Com os que não são amizados, né? Com a minha pessoa, que acham que eu sou uma pessoa normal. É muito boa, eles me tratam de uma forma muito carinhosa. E como assim é um fã? Vamos supor, eu fui fazer a unha ontem, parei com o Uber na frente do lugar que eu estava... Fazer a unha mesmo ou fazer a unha no estilo gordinho? O Júnior está ficando todo malandrão, né, velho? Está com umas caras e bocas ali, enfim, insinuando coisas. Ai, ai. Não, fazia a unha mesmo, normalmente. E aí, esse cara sabia quem eu era, que é o que já aconteceu diversas vezes. Ele sabia quem eu era, eu estava subindo sozinha no elevador, aí quando eu entrei para dentro do elevador, ele... Ai, acompanho muito os teus vídeos, sou muito teu fã. E ele ficou... Brother, imagina... Enfim, vocês sabem que essa moça aí é a beissola do Privacy, que vende conteúdo. Imagina você o nível de conversa, brother. Deve ser um negócio... Eu... Assim, se eu estou no elevador e eu vejo uma conversa dessa, eu acharia um tanto quanto constrangedor, né? Mas, enfim. Como o Leandro falou assim, ah, é bem que tu podia fazer aquela pergunta, né? Dois reais é o... Não, beijo ou tapa. Só que isso foi muito desconfortável, porque eu estava dentro do elevador com ele sozinha. Então... Eu estava na rua, diferente. Nossa, meu irmão, o cara... Cripando, né, brother? É, foi esquisito. Já aconteceu outras situações assim, mas nada demais. Pô, mas aí você não fez o fã feliz? É, é diferente, né? Eu acho que um fã não me trataria dessa forma. Tem fãs e fãs. Tem fãs e fãs. Tá vendo, rapaziada? Tem um jeito certo de conquistar as coisas. E o momento adequado também. Mas então... Mas assim, você tocou nesse ponto, você não parece que tem algum tipo de... Porque assim, mexer com conteúdo digital, vai zoar a cabeça da pessoa normalmente. Normalmente. Conteúdo digital, né? Enfim. Normalmente. Você teve, assim, algum vacilo mental, alguma coisa do tipo, por causa disso? Você precisou ter um acompanhamento e tal? Então, eu demorei muito tempo para começar a cuidar da minha saúde psicológica. Com certeza, muitas das moças que fazem... Não só moças, enfim, mas os caras também que fazem esse tipo de conteúdo, meu irmão. Eu até já vi um ou outro vídeo, assim, de pessoas que trabalhavam com isso. E, velho, você não... Mesmo fazendo aí um bom acompanhamento psicológico, ainda é um negócio complicado agora. Trabalhar com esse tipo de coisa aí sem ter um acompanhamento psicológico, meu irmão. Vou dizer que eu cuido de muito bem hoje em dia. Mas eu acho que o que mais pesou na criação de conteúdo foi a minha imagem para mim mesma. Acho que isso foi o pior. Tipo, como eu me vejo, o meu corpo, ou como eu sou, a minha estética, em comparação a outras criadoras. Porque eu fico... Hoje em dia não tanto, mas eu ficava o tempo todo me comparando a outras pessoas, a outras criadoras. Queria ser como elas, mas aí eu percebi que não é bem assim, né? Cada criadora tem público porque é de um jeito diferente. Vazamento de conteúdo seu, assim, erótico, não te incomoda nessa questão? Não. É normal. Os caras dão uma hackeada, né? A sua imagem. E é exatamente por isso, cara. Eu fico impressionado. Para mim é complicado entender por que um cara paga por esse tipo de conteúdo se o que mais existe na internet é conteúdo desse tipo de graça, né, meu irmão? Mas tudo bem, né? Os caras são fãs e tal. Eles criam na mente deles, né? Tipo, uma relação, assim, como se o cara tivesse uma relação com a criadora, né? De repente interage com ela, interage com o perfil dela no Instagram achando que ela que está respondendo e, na verdade, é algum freela que fica ali respondendo por ela, né? Enfim. A imagem ficou distorcida. Os caras hackeiam até meu e-book. Você achava que você não era tão competente? Não entendi exatamente o que você quis dizer com isso. Eu me achava mais gorda, eu me achava mais flácida, eu me achava mais feia, eu me achava tudo isso, todos os efeitos possíveis do mundo porque eu ficava me comparando a outras criadoras porque o que eu via nas outras criadoras eram mulheres perfeitas porque é o que a gente vê na internet, nenhuma criadora vai querer estar feia ou estar com algum defeito, estar com alguma celulite, a gente edita todos os lugares do nosso corpo. E aí, quando eu parei para perceber, cara, dá para editar até a cor da minha buceta. Eu parei de pensar dessa forma. Nossa, bro. Dá para fazer o quê? Dá para editar até a cor da pepeca. Filtro? Sim. Que doideira, mano. No vídeo? Vídeo é difícil, vídeo não tem como. Mas eu estou pensando aqui, velho, que tipo de edição que fazem, tá ligado? Imagina, brother, deixar o negócio azul igual isso daqui, que doideira, velho. Eu não consigo, pelo menos. Mas foto, sim. Mas o seu conteúdo no Pri, você é sexo ou é só foto? Você falou que gravou com um cara? Ah, é sexo e foto. Eu faço tudo. Eu faço as duas. Proposta de filme, você recebeu? Ficam os silêncios assim, engraçado, né, brother? Ai, ai. Já, mas eu não gosto muito. Eu gosto de produzir. Eu acho que o conteúdo mais legal, por isso que as pessoas assinam o meu conteúdo, é mais o compartilhamento do íntimo. Sabe? Tipo, ah, eu estou lá e aí eu vou gravar alguma coisa. Não porque eu estou me produzindo hoje para gravar um vídeo com o ciclano. Isso eu não gosto. Isso eu não me vejo fazendo. Por isso eu não faço collab. Eu não gosto de fazer. Os caras chegam firme na grana. Chega. Propondo. Chega. Ah, porra. Ah, então é por isso. Talvez, ó, para as pessoas aí que pensam em criar conteúdo, então o segredo é esse, né, meu irmão? Ela cria, ela faz ali dos conteúdos dela, pelo que eu entendi, uma coisa mais relacionada ao dia a dia dela, né? Cria uma... Acredito que cria, né? Uma coisa mais pessoal, assim, dos caras acharem que eles estão de fato interagindo com ela, né? E não só as cenas ali, enfim. Entendi. Mas o cara, normalmente o cara que vai para o OnlyFans e para o Privacy, ele tem a parada da intimidade. Entendeu? Porque a galera fala assim, por que você não assiste de graça? Tem ex-vídeos, não sei o que lá. Ele quer, na verdade, um contato mais pessoal, entendeu? Normalmente. Sim. Então tá a relação... Exatamente o que eu tô falando, é o cara ter algum tipo de interação, assim, o cara... Eu acredito que muitos dos caras até eles considerem que eles têm algum tipo de relação, assim, com ela, relacionamento, enfim. Acionado um pouco a carência, não é muito somente o... Lógico, tem a questão sexual, mas tem muito fator afetivo para os caras. Não sei se você percebe na prática isso. Tem muito. Muitos caras veem a assinatura ou esse gesto de acompanhar uma criatura mais de perto com o fato de que, ah, um dia eu vou ficar com ela, um dia eu vou vê-la pessoalmente. Ou nem assim. Ou porque realmente admira muito a pessoa e quer acompanhar o trabalho dela mais de perto, tem essa admiração, quer vê-la de outras formas. Porque no X-Vídeos tu vai encontrar o perfil de uma criadora, mas tu vai ter outros 300 mil vídeos iguais, da mesma posição e outras caras diferentes. E ali no perfil da Privacy, não, tu vai ter a mesma pessoa fazendo várias coisas em dias e roupas e ocasiões diferentes. Então, como eu falei, meu irmão, o que pega para os caras é essa ilusão, enfim, essa fantasia, né, de que eles têm algum tipo de relação com ela, seja de amizade ou sei lá. Velho, tem uns caras, eu não... Meu irmão, a cabeça desses caras tem que ser estudada, brother. É surreal. E o pior é que não é meia dúzia de cara, né? Porque, enfim, ela é... Acredito que ela seja top 1 aí no Brasil de, enfim, de seguidores e etc. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo. Entendi. E o cara, ele consegue se colocar mais um lugar ali na imaginação? Seria isso que você quis dizer ou não? É, com certeza. Porque, vamos supor, eu tento trazer conteúdos mais, digamos, que diários. Tipo, ah, sei lá, estou fazendo um café para ti e acabei fazendo outra coisa, entendeu? Brother, é tipo o ASMR da parada, né? Mas, cara, é surreal, assim. Essa garota, ela realmente, ela é muito esperta e ela conseguiu criar um tipo de conteúdo que realmente mexe com o psicológico dos caras, né, meu irmão? Dos caras acharem que estão, de fato, fazendo parte do dia dela. Surreal, brother. Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo diário. Eu vou fazer uma pergunta. Você gosta de um negócio meio que eu senti. Deixa eu fazer uma pergunta boa, boa. Essa é boa. Eu vi o Fizer fez para uma mulher e ela deu... Fizeram para uma... Fizeram para uma... Prejeito hoje. Fizeram... Eu estou igual Mr. Catra, mano. Eu estou kit cafajeste hoje, mano. Com essa voz. Shape, voz. É o que acontece. O cara perguntou para uma mulher e ele falou assim, eu quero ver como é que você vai responder. Ele falou, você respeita seus inscritos ou você acha que eles são trouxas? Respeito. Respeito. Ela respondeu bem. Eu achei que ela... Eu achei que ela ia dar uma... Pelo menos não engasgou e foi bem no ponto ali, né? Não, eu respeito, porque realmente tem pessoas que assinam porque só querem me ver pela... Não tem pessoas que assinam de curiosidade. Tem pessoas que assinam porque gostam de mim. É, mas você acha também que parte do seu público é carente? Você não acha que é uma parada muito de fracassado o cara pagar para ver mulher pelada? Fala real. Isso, são... Muitos são muito carentes. É. Não acho fracassado, não. Eu já paguei para ver mulher pelada, então... Acho que é a vontade. É a curiosidade. Eu tenho muitos assinantes que eu conversei mais de perto e eles queriam... Tipo assim, Ah, me via todo dia no TikTok fazendo entrevista. É claro que ela não ia mandar essa, né, brother? Ela é bem esperta e ela cuida muito bem do negócio dela, né? Então ela tem cabeça e ela não ia responder afirmativamente, né? Mas no íntimo, vai saber, né? Enfim. Me via todo dia no YouTube fazendo entrevista. Me via todo dia no Instagram gravando story. Por quê? Queria entender por que aparecia tanto para eles, entendeu? Entendi. Mas assim, a questão é... Você sabe que eles são carentes da parte sexual ou da parte de atenção mesmo, assim, sabe? De conversar com a mulher que eles acham legal? Eu acho que alguns são carentes de atenção, não sexual. Eu acho que a carência ela não é sexual. Tem algumas pessoas que têm medo, né? Tem esse... Que são travadas na questão sexual que não conseguem transar com qualquer pessoa que realmente tem que se apaixonar, tem que amar alguém para conseguir transar com ela direito. E pessoas que transam com qualquer outra pessoa. E algumas precisam dessa necessidade emocional, eu acredito. Eu acredito que para te assinar algo não é só sexual e emocional, sim. Então o cara nem conversa com a mulher direito. Resumindo. É. É impressionante o que a carência acaba fazendo com o homem, né, galera? Mas é por isso que eu falo para vocês, brother, que é muito importante você investir na sua vida social, você ter amigos, você ir curtir a sua vida social, porque, brother, o cara que é carente demais, emocionado demais, acaba comprando esse tipo de conteúdo aí. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido, você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. e até a próxima.